Ae família avisa lá que ta sete a zero pra firma tá? Poucas ideias Putaria no bailão, putaria no paredão Putaria no bailão, putaria no paredão Vai então, no doze do zinga, só da megatron E no pantanal caralho, só da megatron Na birimbau, só da mega E no elipino pombal caralho, só da Oi, nós vai comendo todas ela Só tapa na xereca, tapa na xereca, tapa na xereca E o beat, no beat vai tocando na cadela Murilo a servidor vai pular com a tcheca Oi, só pau na tcheca dela, pau na tcheca dela Só pau na tcheca, não vai, não vai Sabe como é o baile da birimbau Sabe como é atrás do megatron do mal É só lança na mão Tcheca no pau, vai, lança na mão Vai, 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 ai, 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 ai Tô passando mal, ai, 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 ai Ela ta de lança na mão Tcheca no pau, ó, lança na mão Sabe o que, ó, ela ta com o pacote Eu toque o malote Então vai Ela toque o pacote Eu toque o malote Então vai Olha! Olha! Senta no pau,ёнelo bote Kikando pau,us balote Kikando oi Olha! Sentando pau,us balote Kikando pau,us balote Kikando oi E, e, tó novinha Tu dançando é um isco-laxe Eita novinha Tu dançando é um isco-laxe Ou vem cá vai embaixo Vem cá vai embaixo Vai Vem cá vai embaixo O vem cá vai embaixo Nós, tarde na vinho do ano Que nós é colombiano Nós, tarde na vinho do ano Que nós é colombiano Senta pros colombiano Quem é pros colombiano Sarra pros colombiano Que eu te taco pano Senta pros colombiano Sapos colombianos que o Murilo, o Azevedo e o Lil te bota no pano A irmã do meu amigo tá pousada, ela tá querendo Com todo respeito eu te taca dentro Com todo respeito nossa tropa taca dentro E o bicho não é bobo e não falha na missão Azevedo não é bobo e não falha na missão Se brotar com a nossa tropa vai tomar catucatão Se brotar com os lacosteiro vai tomar catuca Que nossa tropa tá mídia de copão na mão Nossa tropa é forte tá de copão na mão Se brotar no Megatron tu vai tomar catucatão Se cair na base toma sua catucatão 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 Cat catucatão